...dinar um dinheiro esse ano. Na próxima semana, chega aos cinemas de todo o Brasil o filme Meus 15 Anos. No elenco, Larissa Manoela e a participação especial da cantora Anitta. A história serviu de inspiração para uma boa ação. Onze meninas que moram no centro de São Paulo ganharam de presente uma festa de debutantes. Será que tá do jeito que eu sempre quis? Será que vão me achar bonita? Será que... Quantas dúvidas! É que a expectativa criada antes da tão sonhada festa de debutante não tem tamanho. Thaliane, Maria Eduarda e a Thaís fazem parte de um projeto social e ganharam, junto com outras oito meninas, uma noite mágica para comemorar os 15 anos. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, que nem todas as meninas têm, de ganhar uma festa assim. As jovens que moram na região da Cracolândia vão ter direito a tudo. Bifê, dança, vestido. Estou sem palavras assim, é muita felicidade, sabe? Eu tô muito ansiada para que chegue logo a festa e tô muito feliz. Que presentão, hein? Quem também ganhou uma festança boa dessas foi a Bia, personagem interpretada pela Larissa Manoela no filme Meus 15 Anos. Eu, como debutante ano passado, e esse ano dando vida a uma outra menina, eu sou aquela garota que existe em todos os colégios. Veio preparada para a dança da churra. Bia é uma adolescente que não segue os padrões. Só fica conhecida na escola depois que ganha, em um sorteio, a festa de 15 anos. Você é a ganhadora da festa de 15 anos mais sensacional de todos os tempos. Ah, e na festa tem até show da Anitta. Só que sabe como é, né? Não é fácil ser adolescente. Ela tem uma personalidade que é um pouco difícil, porque ela tem medo de encarar o mundo que espera ela lá fora. No fim das contas, Bia tira uma boa lição disso tudo. Não precisa realmente você mudar para ser feliz. E realmente você estar feliz consigo mesmo, da melhor forma, e viver intensamente os melhores momentos. E você vai ver a seguir.